5, 4, 3, 2, 1, vai! 30, direita 6 sobre alto longo, fecha para 4, e esquerda 5, e direita 5, cortar, abre longa, 30, esquerda 4, e esquerda 5, extra longa sobre alto, fecha, esquerda 3, abre, e esquerda 6, e direita 5, 30, esquerda 6 longa, 30, direita 4 longa, abre, 30, esquerda 4 longa, abre, 50, esquerda 5, e parar, muito bom! Direita 4 longa sobre chegada, e esquerda 6 longa, e parar. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 30, direita 6 sobre alto longo, fecha para 4, e esquerda 5, e direita 5, cortar, abre longa, 30, esquerda 4, e... E esquerda 5, extra longa sobre alto, fecha, esquerda 3, abre, e esquerda 6, e direita 5, 30, esquerda 6 longa, 30, direita 4 longa, abre, 30, esquerda 4 longa, abre, 50, 50, esquerda 5, 50, esquerda 5 longa, fecha para 4, 80, manter pelo meio sobre alto, grande salto, para alto longo, e direita 6, extra longa, e esquerda 6, abre sobre alto, salto, 180, Direita 6, sobre alto, salto, 120, manter pelo meio sobre alto, salto, 50, esquerda 4, sobre alto, extra longa, fecha sobre alto, direita 6, sobre alto, longo, 120, pelo portão estreito, e curva, direita 1, Abre pelo portão estreito, e curva, esquerda 1, abre, 200, direita 4, extra longa, abre, 80, esquerda 3 longa, 100, Direita 6, 120, esquerda 6, 120, esquerda 4 longa, abre, 100, direita 6 longa, 50, esquerda 5 longa, não cortar, devagar, 30, Direita 6, curva escondida, esquerda 6, abre, 150, esquerda 6, abre, 150, cautela, não cortar, esquerda 6, lenta, longa, 30, curva escondida, direita 1, fecha, 120, direita 6 longa, fecha para 5, e esquerda 4, sobre alto, salto, 100, sobre altos, esquerda 4 longa, devagar, manter a direita sobre 100, curva esquerda 1, não cortar, Curva subida, curva subida, direita 4 longa, abre, sobre alto, para alto, e esquerda 6, sobre alto, e cautela, manter a direita sobre alto, e esquerda 4, e direita 4, lenta, longa, fecha para 1, 30, E esquerda 5, cortar, e direita 5, cortar, e direita 4, fecha sobre alto, salto, abre para alto, e esquerda 4, fecha para 3, extra longa, não cortar, sobre junção, E direita 6, sobre alto, e direita 6, sobre alto, e esquerda 4, e esquerda 4, sobre alto, 30, direita 6, longa, sobre alto, possível salto, para alto, e direita 5, extra longa, fecha, E esquerda 6, sobre alto, e esquerda 6, sobre alto, e esquerda 6, extra longa, e direita 4, longa, e esquerda 6, extra longa, sobre alto, abre, extra longa, 30, direita 5, longa, fecha para 4, e esquerda 5, extra longa, e esquerda 5, extra longa, sobre alto, 200, 200, esquerda 5, extra longa, e esquerda 5, longa, e esquerda 5, longa, sobre alto, 40, curva escondida, direita 2, longa, Abre, 200, sobre alto, e esquerda 5, extra longa, e direita 5, extra longa, e esquerda 5, curta, e direita 6, longa, Poça d'água, 80, manter pelo meio, sobre alto, e pelo portão estreito, 20, esquerda 6, cortar, 30, direita 6, sobre alto, longa, 80, Esquerda 6, extra longa, fecha para 3, cortar, e direita 4, sobre alto, 40, Direita 6, sobre alto, e esquerda 5, abre, mantém pelo meio, sobre alto, 80, esquerda 6, direita 6, Muito longa, sobre chegada, e parar, muito bem. Obrigado. Obrigado.